Senhor Presidente, caros deputados, é incrível nós vermos mais uma vez o governo tentando mentir descaradamente para a população. O líder do governo vai subir lá e vai dizer que não é privatização, que eles estão diluindo capital, diluindo as ações, diluindo ativos. Gato que nasce no forno não é biscoito. Privatização e entrega de controle é privatização. Podem dar o nome que quiserem, mas a verdade é que estão vendendo a Coppel, uma empresa que dá lucro e tem dado, inclusive durante a pandemia, lucros absurdos para os seus acionistas, tendo uma tarifa muito acima daquilo que ela deveria ter. A tarifa da Coppel gera para o governo do Estado e para os seus acionistas, presidente, muito dinheiro. E agora o governo quer vender a Coppel. É como se você tivesse um apartamento alugado que lhe garante um aluguel mensal maravilhoso e você vai vendê-lo por menos do que a renda que ele lhe garante. Como fizeram com a Coppel Telecom, querem fazer com a Coppel. São tão atrapalhados e são tão ruins no seu trabalho, mas são tão bons em mentir, que o Ratinho se reelegeu governador e disse que não iria privatizar a Coppel. E está aqui privatizando. Mas são tão ruins que o projeto de lei enviado a esta casa tem discrepâncias com a nota relevância feita pela Coppel para os operadores do mercado. Há divergências, deputado Arilson, entre os números da nota e os números do projeto de lei. Isto em si já é o suficiente para pararmos esta votação ridícula e atropelada em regime de urgência. Acredito que o Ratinho deve estar fazendo um bom negócio para alguém, mas não para o Estado do Paraná. O mundo está revertendo privatizações na área de água e energia. França, Inglaterra, Alemanha, o mundo está revertendo as privatizações em áreas estratégicas como água e energia. E aqui no Paraná, a conta de luz ficará mais cara para as indústrias, ficará mais cara para o agro, ficará mais cara para as empresas, ficará mais cara para as famílias paranaenses. E na sequência, o investimento irá diminuir. A conta não fecha. Alguém está enchendo as burras de dinheiro. Tanto que, senhores deputados, na sexta-feira tivemos uma movimentação atípica nas negociações das ações da Copel. Tudo indica que alguém sabia desta nota e que alguém ganhou muito dinheiro comprando ações na semana passada. Vamos descobrir quem foi. E queremos saber por que eles sabiam antes. Estaremos aqui, junto com o povo do Paraná, lutando para que a Copel, energia paranaense, continue sendo do povo do Paraná. E o governador precisa explicar. Para quem é um bom negócio a venda da Copel? E eu quero ver os deputados que há muitos, desde há muitos, estão nessa casa. Que estavam aqui e lutaram contra a venda da Copel pelo Jaime Lerner. Se mudaram de posição ou se continuam fiéis às suas crenças. Tenho cá as minhas dúvidas. O tempo dirá.